Fala galera, bem vindos ao Mundo do Nerd, tá bom que de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Mortal Kombat X E dessa vez nós vamos jogar com a Jack Briggs, continuar a história, capítulo 11, bora lá Vamos pousar em 15 minutos, entraremos no templo do céu pela entrada terrestre Por que não ir direto pra lá? Ele existe em um estado quântico diferente, um pouco fora da nossa realidade Não pode ser alcançado por meios normais Que? Somos só nós, ninguém vem ajudar Ou nós fazemos isso ou... E vamos acabar com isso Mas que... o que é aquilo? Eu não sei, mas tá vindo direto pra nós Deuses ancestrais, tenham piedade Apertem os cintos, eu vou pousar agora A entrada do templo fica a uns 15 quilômetros por ali Um passeio noturno pela floresta Em outro momento seria relaxante Não sabia que curtia ficar ao ar livre Eu vivia com minha mãe perto de uma floresta assim Me traz muitas lembranças Depois que terminarmos, devemos ir Ah droga, tamo preso no chão A onda de choque destruiu os cabos Então vamos, o tempo tá acabando O que eles tão fazendo aqui? Procurando pelo amuleto, aposta Temos que contar a eles sobre Shinnok Pedir uma trégua Tragam-os pra mim Ou não? A floresta, vamos Eles quietos Sorrateiros Hermag Nós os sentimos Mas a floresta está cheia de almas Se estão perto Eu vejo vocês Jack, cuidado Machucou ele? Me deve explicações Vamos lá, com a Jack agora Boa garota Vamos ver aqui Alguns golpes dela Tá Tá bom Acho que a batida com manoplas É uma boa Boa garota Assim mesmo É assim que eu gosto Jack Tomei de graça essa aqui Boa Vai, vai Vem cá Vamos lá Ela é muito rápida Olha isso Ela é muito rápida Vamos lá A filha do Jack É brava também Você é louco Vem cá Vem cá Ai Para de me ndater Veado Puta vida Caralho Para Puta que pariu Vai Isso Toma A porra Vem cá Vem cá Puta 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 Para lá Rapá Vamos Com calma Jack Com calma De aqui Puta Merda Vai Segundo round Vamos lá Caralho Peça uma hora De você bater As manoplas Jack Sim Sério mesmo Vem cá Toma Boa Porra Errei Vem cá Então Toma Vai para lá Reptile Já era Já era Deu para o cheiro não Manda o próximo Volte para debaixo da sua pedra Reptile Pare Precisa de água Encoste a sua cabeça Consegue ver? É sim Um pouco borrado Mas Melhorou? Que bonita Deixa para depois Tomas primeiro Eu cuido do Irmak Você é a cria de Jackson Briggs E com muito orgulho Eu sei o que fizeram com ele Nós tiremos os braços do seu pai Lutaremos com todos vocês Agora sim Agora sim Contra o Irmak Agora Toma Não mexe com a Jack não Tu não mexe com a Jack Briggs Não Porque ela é braba Vem cá Ah Ah é Então é assim Babaca Vem cá Toma Eles estão defendendo Todos os meus x-rays Queria dar um x-ray Para mostrar para vocês Viado Sai Vamos lá Ai Toma Ah Viado Capeta ruim Vem velho Ai Perdi o primeiro round Vai Vamos lá Boa A Jack Briggs É uma das melhores Dos personagens novos Ela é É uma das melhores Cara Sinceramente Vamos lá Ah Puta Mas o gancho dela É horrível Cara Sério mesmo Toma Vai Puta Que pariu Como você é chato Irmak Vai Pra lá Caralho Toma Na sua cara Filha da mãe Toma Vem Ele está defendendo Tudo Cara Eles estão defendendo Tudo Viados Cara Que viado Vem cá Auto Defendendo Diabo Vamos lá Tá se divertindo Tá que pariu Vamos lá Puta Que pariu Vamos lá Vamos lá Sai De mim Sai Isso Garoto Vai Mais uma Mais uma Jack Boa Jack Boa Essa foi pra você Pai Aperta Aperta Tor Seus olhos Brilham Tanto Vou arrancar Eles Chega de truques Só um bom e velho Vamos lá Contra o Ferratório agora Galera Vamos lá E o pior é que eu não consigo Defender quase nada Dos ataques dele Toma Vamos lá Olha isso Bem Toma Babaca Tô Mexendo na sua cara Viado Eu achei de ser babaca Vamos lá Vamos lá Mais uma Errei o gancho Boa Jack É por isso que tá perdendo Vamos lá Vamos lá Errei Vamos lá Errou Seu babaca De teta Vem Vem Puta Que pariu Velho Vem Toma Vem Toma Vem cá Toma Boa Jack Já era Pra ele Dois por um Aceito Sabemos que Devorah está aqui Onde está o amuleto? Kotal Kahn A situação mudou Nem pense em mentir para mim Contou pra ele? Ainda não Ele precisa saber que... Ocupado Vou matar vocês dois Shinnok está livre Ele está no templo do céu de Raiden Já infectou a força vital do plano terreno Os céus fervem O plano terreno está perdido Não se trabalharmos juntos Eu vou acalmar Shinnok Levar suas cabeças pra ele Ganhar tempo para reforçar as defesas da Exotel Precisa nos ajudar Kotal Kahn É tarde demais para o plano terreno Shinnok é agora seu mestre O Shinnok já destruiu Já desistiu Já desistiu Ele desistiu mesmo já Deus da guerra Kotal Kahn agora Vamos lá Nossa É muito ignorante também Olha isso Olha isso Toma A cara, babaca Puta, eu defendi essa porra, velho Você está me tirando, velho Toma Toma Otário Vai, vai, vai Jack Isso, garota Vamos lá De novo Já era Kotal Kahn Não deu pro cheiro não, velho Essa aí não deu pro cheiro não Devia estar com a gente Já chega Ah, droga Eu não sei vocês, mas estou armando isso Você gosta de coisas estranhas Escravos Vocês morrerão hoje Nita Vocês lutaram juntos contra dificuldades enormes Guerreiros menores não teriam se saído tão bem Obrigada Grão Mestre Eu ficarei aqui para expulsar Kotal Kahn para Exoterra Avancem até o Templo do Céu O destino do Plano Terreno está em suas mãos Bom, então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do jogo Do vídeo Do jogo, não Do vídeo Se você gostou Deixe seu like, seu favorito Se inscreva no canal Caso vocês não se inscrevam ainda Um grande abraço para vocês Até a próxima Valeu, falou e Fui Tchau 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 Tchau